Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha a peito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve um peito E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijinho e meus sonhos vêm me acordar Nada é proibido Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijinho e meus sonhos vêm me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não morreu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, faz o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficarão em mim Ficarão em mim Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Do que teve fim Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei E me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua E você era o meu Me disse adeus Me disse adeus Qual uma noite Com os seus mistérios Levo, levo Os sonhos meus Ah, te amo Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos Não tenho nervos De aço São feitos De carne e osso Apesar deste Fragasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca Pra ir em busca De você Feito uma nave No espaço Num pedacinho De nuvem Pra remontar Meus pedaços Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua Ah, e você não quis Me disse adeus Qual a noite Com os seus mistérios Levo, levo Levo, levo Os sonhos meus Te amo Chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos De aço São feitos De carne e osso Apesar deste Apesar deste Fragasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca De você Feito uma nave No espaço Num pedacinho De nuvem Chorei Pra remontar Meus pedaços De amor Chorei Chorei Como eu chorei De amor Chorei Chorei Como eu chorei De amor De amor De amor Estrela Deitei junto com ela, numa cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo cheio dela, só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava, de repente era manhã Meus corpos tão ardentes, com frescor de hotelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei fisgado nela, como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso O encontro da felicidade, que eu tanto preciso O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre a realidade Meus sonhos seriam pra sempre a realidade O encontro da felicidade, que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Eu aqui com a noite Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta Baby, baby Baby, baby, socorro Eu aqui com a noite 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 Sem destino Sem destino Eu aqui com a noite 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 Baby, baby, socorro Baby, baby, socorro Não sei aonde eu ando com a cabeça Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Muda de vida 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 ou vai me perder Seja comigo que sou com você Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Estou sempre vivendo em apuros E muito inseguro Por estar tão só Cada dia que passa É uma troca de amor Que eu faço Assim é pior O motivo de tudo Por que foi perder você Hoje eu tento enganar Essa minha saudade imensa Que virou doença Tentando te achar Minhas queixas Meus apuros Minha insônia Meus dias escuros A saudade Quando fica assim É sinal que não tem fim Minhas queixas Meus apuros Minha insônia Meus dias escuros A saudade Quando fica assim É sinal que não tem fim Cada amor diferente Que encontro renova a esperança De te esquecer Mas estando ao lado de outra Tem coisas iguais As que fiz com você Meus apuros retornam Eu penso Que amor tão imenso Não pode haver dois É impossível É impossível que alguém faça tudo Construa o mundo E esqueça depois Minhas queixas Meus apuros Minha insônia Meus dias escuros A saudade Quando fica assim É sinal que não tem fim Minhas queixas Meus apuros Minha insônia Meus dias escuros A saudade Quando fica assim É sinal que não tem fim A saudade Quando fica assim É sinal que não tem fim Por onde andei Não havia nada pra me ser curado Tinha tudo Mas não tinha o seu olhar Eu já sabia Que seria acontecer Por onde andei Por onde andei Eu tentei me convencer Que estava bem Só que não me acertava Só que não me acertava Com ninguém E a cada dia mais voltando Pra você Agora eu sei Sei que na verdade Vacilei Pisei na bola Mas a gente aprende A vida é mesmo Uma escola Nada doeu mais Do que te ver Longe de mim E é por esse amor Que hoje estou aqui Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não feche a porta Desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui Pra sempre com você E a solidão Noutro lugar Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não feche a porta Desse amor Me deixe entrar Não dê que estou aqui Pedindo amor Te dando amor Querei o amar Sei que na verdade Vacilei Pisei na bola Mas a gente aprende A vida é mesmo Uma escola Nada doeu mais Do que te ver Longe de mim E é por esse amor Que hoje estou aqui Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não feche a porta Desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui Pra sempre com você E a solidão Noutro lugar Do jeito que você quer Eu vou te amar Não feche a porta Desse amor Me deixe entrar Do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Eu vou te amar Não feche a porta Desse amor Me deixe entrar Não dê que estou aqui Pedindo amor Te dando amor Querendo amar Querendo amar Já é madrugada E eu não consigo Que eu não consigo dormir Um segundo As lágrimas roubam Meu sono No triste abandono Do amor primeiro Eu choro Triste amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites São noites de triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Chega aí Teodoro e Sampaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas roubam Meu sono No triste abandono Do amor primeiro Eu choro Triste amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Música 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 Linda Bem mais que linda Maravilhosa Maravilhosa Deusa louca Assim Gostosa Música Coisa de Deus Coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus É coisa de Deus Tudo Eu amo tudo Teu jeito Teu olhar Teu cheiro Teu sorriso Uma canção Tua voz é uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É essa paixão É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Tudo, eu amo tudo Teu jeito, teu olhar, teu cheiro Teu sorriso Uma canção, tua voz é uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus É coisa de Deus, é coisa de Deus Só existe um caminho pra nós dois, não adianta nem tentar variações, já bebeu da mesma água que vivi, batizou com seu amor o meu coração. Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu peço não se vá, fui parceiro nos momentos mais felizes, se agora o nosso amor está em crise, fique aqui pois haverá anos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso nem por nada, não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Mesmo que haja crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro, muitas vezes nós amamos confiante, conheci você no auge do amor, e você me conheceu no mesmo instante.